Salve galera, Douglas, Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Cipérica. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Acabou de sair aqui este game, tá? Eu trouxe aqui a gameplay de número 1. E agora a gente vai continuar aqui as missões, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Dirija, deixa eu ver... Dirija para Dalton, eu acho que é assim o nome da cidade, beleza? Eu acho que é assim também que fala o nome do jogo, então vamos lá. Galera, se tá chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva. Seja muito bem-vindo, marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade. Pra não lembrar que aí na descrição aí vai ter a playlist completa pra você poder assistir este game aqui, beleza? E tem os grupos também do WhatsApp. Vamos ver aqui agora as coisas que a gente pode estar fazendo aqui, beleza? Com o carro, ó. Tem a opção de a gente colocar o porta-malas, ó. Coisas pra gente colocar no porta-malas, perfeito. Tem um bolso ali, né? E dirigir. Vamos clicar aqui agora em dirigir. Ih. Aqui, ó. Central comercial de negócio do complexo Bradbury. O uso de armas é proibido aqui. De forma que outros clientes possam fazer suas compras e comerem em segurança, beleza? Beleza, então. Vamos colocar aqui 54 segundos pra gente poder ir pra lá. Mano, esse naipe aqui, ó. Dá pra gente dirigir o carro, ó. Opa. Vamos ver como é que funciona aqui, certo? Dá pra dirigir, opa. Peduto automático ativado. Transferindo o controle, opa. Caraca, mano. O esquema aqui, ó. Dirigir é muito louco, tá? Será que dá pra gente entrar na contramão aqui também? Beleza? Galera, se tá gostando aí da gameplay, já deixa o likezão aí pra fortalecer, beleza? Quando eu chegar mais pessoas aí. Vamos fazer essa direção aqui até a cidade. Cara, gostei aqui da performance. Tem outras coisas que a gente não tá disponível aqui ainda, ó. Do auto automático desligado. Transferido para controle manual. Toda vez que a gente movimenta aqui, aparece essa opção. E tem como a gente pular. Pode ver que faltam uns 4 segundos ali pra gente chegar, ó. Perfeito. Muito legal. Ó, caraca, mano. Muito legal aqui esse carro, cara. Gostei. Chegamos aqui, ó. Pode ver que já tem outro player. Ó, a gente não pode... Vamos explorar aqui o local, ver como é que funciona. Obtenho uma arma da loja de armas em Dalton. Vamos chegar aqui, ó. Aqui é o caixa eletrônico. Beleza? Aqui é arma, uma loja 24 horas. Tá pedindo pra gente ir pra lá. Caraca, mano. Como é que é a cidade aqui, ó? Eu tô jogando no modo ultra aqui e não tá lagando. Então, aparentemente, o jogo, por enquanto, tá tranquilo. Beleza? Tem um cassino aqui, bem completo mesmo, viu? O local aqui. Vamos explorar aqui antes da gente ir pra lá, ó. Aqui parece que é NPC, né? Todos esses problemas são porque Mercúrio está... Olha, mano. Os caras conversando aqui. Mano, tem estilo de uma praça. Caraca, mano. Agora tudo bem... Aqui, aqui já são players mesmo, tá vendo? Ó, Siberian. Ó, aqui são... São players mesmo. Vamos lá pro objetivo? Pode ver que tem no mapa aqui, ó. Um ícone diferente, né? Igual o nosso. Agora vamos aqui onde tá pedindo pra gente ir. Difícil acreditar o quanto o mundo mudou. Ó, a loja de armas. Bem-vindo ao meu humilde estabelecimento. Mais de 100 métodos de resolver os seus problemas. Assumindo que tenho créditos suficientes. Beleza? Continuar aqui. Eu tinha esperança de que houvesse algo grátis. É, mas vai que vai que vai, né? Por favor. Ah, teve que colocar o... O por favor. Eu tinha esquecido da palavra. Não, outra vez. Diga a seus amigos que meu negócio vai falir se eu continuo dando armas a gente aleatória de graça. Eles fizeram algo por mim e agora eu estou preso para a vida. Pronto. Eu vou arranjar algo pra você, mas não volte cá de novo sem créditos. Beleza, então. Ele entregou uma arma. Vamos ver aqui, ó. Vendido. Atualmente não há ofertas especiais. Volte mais tarde. Vamos pegar isso aqui, então, ó. E agora tem outras coisas que a gente pode estar comprando, mas com créditos aqui. Beleza, ó. Que é um porrete desse aqui. Uma arma e um soco inglês, tá? Então a gente pode voltar aqui e comprar mais itens com ele. Na loja de armas. Perfeito, ó. Mate 5 Razor Heads na Cyber Favela. Então, ó. Tá indicando aqui o mapa pra onde a gente precisa ir, certo? Não sei se vai precisar de cura. Vamos já colocar aqui a arma na... Deixa eu colocar aqui, vamos ver. Ah, vamos colocar aqui na mochila. E a arma na mão. Perfeito. Esses doces aqui. Não sei qual é o efeito dele. Tô com uma caixa de pizza ali também, caso a gente precisar, certo? Vamos descer. E olha aqui, ó. Arredores. Mano, agora o barato vai ficar louco, hein? E aqui é onde se encontra a gangue dos Razor Heads. Delinquentes que vagueiam pelas ruas em busca de alvos fáceis. Bando desorganizado que se diverte cometendo vandalismo. Não deve ser uma grande ameaça. Então, é fácil pra gente fazer a eliminação deles. Tá dizendo aqui no texto, pelo menos. E olha lá. Caraca, velho. Essa daqui falta... Ah, tem um modo automático. Um minuto pra gente chegar lá. Ó, a gasolina... A energia, aparentemente, é gratuita, né? A gente pode ir pra baixo e pra cima de boa. Mas tem que esperar ali o tempo. Pode ver que falta um minuto pra chegar no destino, certo? E pode estar utilizando créditos ali também. Pra estar pulando a viagem. Eu vou esperar aqui o personagem chegar e já volto com vocês. Olá, aproximando da Cyber Favela. Nível de perigo amarelo. Beleza? Então, estamos quase chegando aí. E, galera, na descrição aí tem os links dos grupos do WhatsApp. Beleza? E do grupo do Facebook, Telegram também, Discord. Entre aí, todos esses grupos aí. E a galera vai estar agora baixando esse jogo, né? Pra poder estar fazendo as gameplays e tudo mais aí. E pra você conversar com outras pessoas aí, beleza? Sobre qualquer dúvida que tiver no jogo. Vamos lá, então. Chegamos. Perfeito. Esse aqui é o local. A gente precisa fazer eliminação de 5. Tem uns baús aqui também. Gostei, viu? Não dá pra gente agachar. Tem que ser na... Pronto, ó. Ah, o Cão Mutante. Esse aqui eu acho que não contava, não. Vamos ver aqui. Opa. Aqui, ó. É esse daqui, ó. Razor Head. Toma, toma. O seu já era. Bem fácil mesmo. Acho que a gente nem precisa gastar essa arma aqui, não, viu? Devar tudo. Tem como a gente trocar? Ah, recarregar a munição, tá? Mas não tem como a gente estar trocando o armamento. Só atirando mesmo. E a bala, ela gasta, caso você atirar a tua, certo? Vamos utilizar a arma aqui mesmo, porque eu não sei como é que é o local. Então vamos utilizar essa arma aqui. Perfeito. Já foram dois. A gente tá ganhando XP aqui. Vamos ver. Pra cá eu acho que não tem mais nada. Mano, muito louco, tá? O jogo tem tudo aí. Hum, sinto que eu já estive aqui antes. O jogo tem tudo pra fluir aí, hein, galera? Eita, pega. Nem me acertou. Agora que não seja repleto de bugs e tudo mais, tá? Este jogo aqui eu não vou trazer nenhum bug, tá? Beleza. A gente tem 12 munições aqui, tá? Já era. Subiu de nível, nível máximo. Vamos pegar aqui as coisas dele agora. Levar tudo. Tarefa concluída. Volte para casa e fale com o K. Acho que é assim que fala, né? O nome dele. Ah, mas antes eu vou pegar essas coisas aqui, cara. Olha o tanto, velho. Levar tudo tá cheio. Hum, rapaz. Não era pra eu ter... O que é isso aqui? Fluxcola. Vamos tomar isso aqui. BB. Perfeito. Vamos pegar esse pano aqui. E por enquanto eu acho que nem era necessário a gente ter gastado essa arma aqui, viu? Aqui é o quê, mano? Dá pra gente pegar? Beleza. Créditos recebidos. 42 créditos. Antes da gente sair daqui, vamos explorar o local pra ver se tem mais alguma coisa, né? É um mapa bem amplo, ó. Vamos lá bater nesse daqui. Mano, é fraquinho mesmo, beleza? Os carinha aqui. Vamos pegar todos esses créditos aqui deles. E eu vou utilizar uma bala dessa daqui. Deixa eu só bater mais uma aqui. Ah, cão mutante. Nossa, velho. Que era o cão mutante? Deixa eu usar uma bala dessa aqui, ó. É, foi o que eu imaginava. Ela enche a vida. Ali é pra gente poder sair, beleza. Acho que não tem mais nada pra cá, tá? Caraca, mano, o cenário é muito incrível. A jogabilidade do game também é boa. Tem os locais ali pra gente poder entrar. E tem baú ali também. Vamos explorar ali, então. Só que não tem como entrar. Eu tô achando uma forma de entrar aqui, viu? Aqui é pra gente poder tá saindo do mapa. Eu não tenho uma forma pra entrar ali, não. Eu, pelo menos, não encontrei. Deixa eu ver se eu... Vamos voltar lá pra gente completar a missão. E depois a gente volta aqui, certo? Provavelmente dá pra gente voltar aqui depois mais tarde, ó. Vamos ver se tem uma entrada por aqui. Opa! Ah, mas tem outra entrada aqui, cara. Então vamos aproveitar e vamos meter o socão nesses caras aqui, que é o mutante. Beleza? Vem aqui você também. Olha, ele já tá com a arma. Então, aqueles iniciais a gente não precisava de arma, certo? Aqui a gente já tá precisando. Vamos colocar essas coisas pra cá, ó. Ali eu acho que tem dois. Vamos bater de frente com os dois aqui. Opa, é só um, que é um mutante. Vamos ter que ficar abrindo aqui o inventário. Vamos colocar aqui pra fazer a eliminação dele. Level 4 já subiu, hein, galera? Vem cá. Tem um baú ali. Vamos fazer o seguinte. Colocar já a arma aqui. É porque a gente foi na parte mais fácil, né, ó. Aqui já são dois. Ah, mesmo assim é facinho, tá? Dá pra ter ido na arma branca, normal. Perfeito. Quando a gente evolui o personagem, a gente enche a vida também, né? Então, vamos cá. Opa. Pegar mais um docinho. Maluco, esse docinho aqui, será que tem algum? E libera o segundo bolso no level 15. Então, tem bastante coisa. Ele já ganhou bastante coisa aqui também, ó. Opa. Uma arma mais ou menos. Perfeito, ó. Cara, o negócio é o seguinte. Eu tô com muita coisa. Isso aqui é o quê? Pano, tecido. Vou deixar pra trás. Curativo inteligente. Vamos pegar. Munição de pistola. Vamos fazer a troca aqui, tá, galera? Porque o negócio é o seguinte. Eu vou ter que excluir um desse daqui. Cara, esse que é o ruim de início, você ter bastante coisa e pouco espaço, certo? Eu não sei o que eu troco aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou trocar esse aqui, ó. Isso aqui... Mano, eu vou trocar pra essa arma velha aqui, tá? Não sei se dá pra reciclar. Por enquanto, eu vou fazer isso. E vambora. Aqui, eu acho que a gente já cumpriu todos os objetivos. Sendo que eu acho que aquela arma ali, mano, compensa eu trocar por esse soco inglês aqui, tá? Não, deixa assim mesmo, tá, galera? Comenta aí se dá pra reciclar. Eu ainda não tô iniciante no jogo. Não sei se dá pra reciclar aquela arma lá, beleza? Então, se você vir aqui, vem com o inventário vazio. Eu vim com a arma já no inventário e não deu muito certo. Ó, tem outro baú aqui. Vamos tentar entrar. Pera aí, opa. O ruim daqui, mano, é que a cidade é bem grande, ó. Eu quero ir lá já pra cumprir esse objetivo, mas enquanto a gente conseguir pegar alguma coisa aqui, a gente pega tudo, certo? Aqui, ó. São dois. Vamos tentar bater de frente com eles assim, ó. Beleza, de boa. Deu pra bater de frente tranquilamente. Tem mais um ali. Vamos pegar tudo. E aqui tem mais um negócio do caixa eletrônico, certo? Perfeito. 50 créditos recebidos. Comer aqui essa caixa de pizza. Pelo menos uma pizza, encheu a nossa vida. Opa! Toma. Já era. Feita a eliminação. Vamos pegar aqui as recompensas dele. Eu vou começar outra caixa de pizza aqui. É bom que libera o inventário. E pega essa caixa aqui. Eu acho que eu vou lá pegar aquela arma que ficou pra trás e a gente vai embora. Beleza. Olha o tanto de coisa que tem aqui, mano. Vamos levar tudo. É, eu não vou voltar lá não. Caraca, mano. Não vem com o inventário cheio aqui não, viu? Vamos deixar essas... Mano, o soco inglês, pelo que eu tô vendo, esse soco inglês é fácil de encontrar ele, certo? Então vamos pegar essas coisas aqui, ó. Tomar esse aqui. Pera aí, pera aí. Esse aqui, BB. É, perfeito. E vamos embora assim, certo? Tá tudo ok, então? Esse aqui eu não sei se eu já tô com o soco inglês. Vou fazer o seguinte. Vou deixar esse soco inglês pra trás. Pelo que eu vi, ele é bem fácil. Opa! Ah, saciedade máxima. Então vamos embora. Agora vamos pegar aquelas coisas. Aquela arma que ficou pra trás, vou deixar por lá mesmo. O petisco aqui. O doce tá aqui. Então vamos pegar o carro de volta pra... Pra nossa base e falar lá com o Key. Ah, mano. É o seguinte. Eu tinha esquecido isso daqui, ó. Então dá pra gente colocar as coisas no porta-malas. Beleza? Eu tinha esquecido desse... Desse detalhe aqui, ó. A gente tem quatro itens a mais pra poder tá levando. Então vou lá pegar as coisas que ficaram pra trás. Ó, nível de perturbação. Sempre que você for responsável por crimes ou caos em um distrito, o nível de perturbação aumentará. Quanto maior for o nível de perturbação, maior a frequência das patrulhas de regulators. Enquanto o nível de perturbação de um distrito estiver alto ou bastante, o departamento dos regulators renderá um esquadradão fortemente armado. O nível de perturbação de cada distrito diminui conforme o tempo. Você pode reduzi-lo mais rapidamente pagando uma pequena propina usando Darknet para entrar em contato com um regulator corrupto dentro do departamento. Caraca, mano. Até no jogo tem esses bagulho aí. Beleza. Vamos voltar pra base, então. O apartamento, certo? Vamos voltar pra lá 38 segundos para a gente poder chegar num apartamento aqui de carro, mano. Que é realmente muito louco aqui, beleza? Prontinho, chegamos aqui na base. Perfeito. Agora vamos falar aqui. Opa, o holograma já está aqui esperando a gente, ó. Então, fez amigos novos? Hora de trabalhar. Continuar? Acho que vozes que me falam o que vão fazer são a minha nova cena. Para restaurar os eventos dos meus anos passados, temos de encontrar o meu assistente. Seu nome é Lucius Levière. Não vai ser fácil. Alguém apagou o registro de todos os seus empregados da rede. Acho que calhou bem que eu implantei um rastreador nele, afinal de contas. Você não confiava nem em seu assistente pessoal? Não se pode confiar em ninguém, exceto em você mesmo. Não se preocupe, vai perceber o que eu quero dizer. Encontrar o rastreador significa se conectar primeiro ao satélite, certo? E para fazer isso, vai precisar se infiltrar em um desses meus armazéns e ativar um terminal. Perfeito, então. Queria quebrar e entrar em prioridade privada. Me conectar a um satélite de um bilionário morto. Localizar um rastreador implantado secretamente. Soa simples e totalmente legal. Vamos lá, então. Ótimo, melhor começar já. Então, perfeito. O holograma sumiu. Dirige para armazém e conecte os satélites. Antes disso, galera, guarda os itens aqui, certo? Deixa eu guardar as coisas. Ó o armário. Vou colocar isso aqui para cá. O que eu tenho ali? Eu já tenho atadura. Eu já tenho uma arma. Ah, eu deixei lá no carro. Deixa eu pegar as coisas do carro. Perfeito. Colocar todas as coisas para cá, ó. Deixa isso aqui por enquanto. Vamos levar... Isso aqui vamos usar para ver. Um curativo inteligente. Já curou. Perfeito. E é isso. Vamos sair agora para a gente poder ir para esse local aqui e conectar os satélites. E esse é o local, ó. Terreno abandonado. Vamos para lá, então. 37 segundos para chegar até lá. Olha, a gente já recebeu recompensas aqui, ó. Vamos ver entregas. Pode ver que já tem mais coisas aqui que a gente ganhou, tá? Então sempre vai verificando essas coisas aqui. E esse outro no painel aqui, coisas que a gente cumpriu. E coisas para cumprir, ó. Missões ativas. Ok, vamos lá. Vamos hackear esse... O que é isso aqui? A gente tem que mexer aqui antes? Ótimo. Código para a porta. Ó, a gente já veio no local certo. 0451. Não consigo entrar. Diz que o código está errado. Você está a colocar corretamente? Tá de zoeira? Você literalmente vê através dos meus olhos. Alguém mudou o código. Tá, vamos ter que contornar isso. Sei de um hacker que vive aqui perto. Costumava trabalhar para mim. Cara legal. Acho que ele vai ajudar você. E como você pensa que isso vai correr exatamente? Oi. Seu falecido patrão está preso na minha cabeça. Ele precisa que você o ajude a forçar a entrada no seu próprio armazém. Pode ajudar? Diga para ele que você foi contratado para investigar o meu assassinato. É basicamente a verdade. Ele se chama Liu Swamp. As coordenadas do apartamento dele já estão no seu navegador. Então vamos continuar e ir lá para o outro local. Aqui a gente viu a toa. Aqui ó. Casa de Liu. Um lar de Swamp. Não ganha nenhum prêmio por limpeza. Mas isso não é um problema para alguém que passa a maior parte da vida no cyberspaço. Beleza. Então vamos para lá. 55 segundos para chegar no local. Certo. Aqui está o local. Vamos ver. Olha que ele já está aqui. Caramba. Já invadimos o local. As corporações nos conhecem melhor do que nós mesmos. Vamos conversar. Ei. Como você entrou? Vish. Cara. Esqueci de fechar a porta de novo quando chegou a pizza. Você é o Swamp. Kboxman me enviou. Digo. Conheço quem faz tempo. Ele disse que você é o melhor hacker da cidade. Ele realmente disse isso? Puts. Eu apenas lamento que ele tenha feito isso a ele próprio. É exatamente por isso que eu estou aqui. Estou investigando o assassinato dele. Assassinato? Ele não... Você sabe né? Se suicidou? Eu não sei de nada. Juro. Por favor. Não me machuque. Se acalme. Eu acreditei você. O problema é que precisa entrar no local onde não é suposto eu poder estar para continuar a minha investigação. E pelo que eu percebi, você pode me ajudar a contornar essas características de segurança. Oi. Não estou percebendo. Só preciso que você me mostre como invadir fechaduras eletrônicas. Ah ok. Entendi. Acho que posso te ajudar. Vou te enviar instruções de descriptografia. São úteis para invadir fechaduras simples. Aqui. Experimente neste container. Vamos aqui. Opa. Então está aqui. Na tela há colunas de códigos que se movem verticalmente com caracteres recorrentes. O objetivo é detectar a coluna cujos caracteres podem ser decifrados usando as instruções na parte de baixo da tela. Em seguida, escolha a sequência correta de números correspondente a essas características. Fique de olho no tempo. Você só tem três tentativas. Vamos ver aqui então como é que faz. Beleza. Deixa eu fechar. Iniciar descriptografia. Vamos colocar aqui agora. Opa. Iniciar. Ai que burro. Dá zero para ele. Aqui a coluna 1 eu acho, né? Vamos ver. Acertamos a coluna 1. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Vamos lá. 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 Então eu acertei aqui na última tentativa Coluna 2 Coluna 1 Não, a coluna 2, a coluna 0 e a coluna 1 Beleza? Então vamos finalizar aqui A barata é bem tenso mesmo Conseguimos, agora vamos falar com ele aqui Você conseguiu isso, vai ajudar na sua investigação Continuar Obrigado, estava certo acerca de você Então vamos colocar, sabe Que era um cara legal, ele me contratou Quando mais ninguém o faria Acho que ele viu algo em mim Se alguém matou ele, espero que você o encontre Então beleza, novo nível, vida máxima Agora a gente precisa voltar para casa aqui Créditos adquiridos Então conseguimos bastante coisa Vamos voltar Para a gente falar junto com o Kay agora Chegamos aqui na base Agora vamos falar com ele Está esperando já aqui Cadê? E que mais uma tentativa? Você sabe que provavelmente tem um monte de coisa valiosa Nesse armazém Você deveria deixar tudo o que não precisar nos armários Vai ter muita coisa para trazer embora de lá Então é isso, tá galera? A gente vai ter que guardar as coisas tudo aqui Eu vou deixar essas coisas tudo para trás Aqui eu não vou levar nada Beleza? Vamos guardar essas coisas aqui Vou fazer o seguinte Essa próxima parte que eu vou deixar para a gameplay de número 3 Beleza? Então se você chegou no canal através desse vídeo aí Já acompanha a gameplay 1 Tem essa aqui a gameplay 2 E eu vou trazer aqui e continuar a gameplay 3 No próximo vídeo, beleza? Então se gostou Deixa aí seu likezão no vídeo Se inscreva no canal Marque as notificações para não perder nenhuma novidade Um grande abraço E fui! E se inscreva no canal